Bom dia pessoal, bom dia, eu sou o Igor, esse é o canal Enigma do Oriente e hoje é o nosso programa diário, tá gente? Vamos ver o que essa pessoa pensa de você, o que ela sente e o que ela vai fazer. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos continuando. Lembrando a vocês, já tem uma tiragem com várias energias, tá? Por isso não bate pra todo mundo, mas pra maioria sempre bate, sempre tem uma mensagem, tá? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, sigam o canal, porque no dia 5 vai ter um sorteio de uma consulta particular pra todos os inscritos do canal que compartilharem o canal, entendeu? Então você que tá inscrito e compartilha o canal, provavelmente vai concorrer ao sorteio, ok? Consultas particulares, o WhatsApp é 2198-773-8386. E o canal que eu tô falando é claro que é o canal do YouTube, tá gente? Então vamos lá, o que essa pessoa sente, o que ela pensa e o que ela vai fazer, tá? Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Pensamentos, e a atitude, o que ela vai fazer. Montinho número 1 está feito. Agora vamos para o montinho número 2. Pensamento dessa pessoa do montinho número 2. Sentimento e agora a atitude do montinho número 2, hein, gente? Siga a gente nas redes sociais. Lembrando a vocês que todo dia, 16 horas, tem a live lá do Instagram. Live tá bombando, o pessoal tá gostando bastante da live. E é sempre bom ajudar o próximo, né, gente? Quando você compartilha o vídeo, você tá ajudando uma pessoa que está precisando muito de um auxílio. Então, quando a gente faz uma gentileza, a gente também está recebendo uma gentileza, entendeu? Gratidão gera gratidão. Mais ou menos isso. Bom, montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Faça a sua escolha, por favor. Atendendo o pedido, vou fazer o seguinte, ó. Pedrinha branca, pedrinha preta e pedrinha azul. Só escolher pedrinha branca, pedrinha preta e pedrinha azul. Mentaliza pela cor da pedrinha. A que mais se identificar, a que mais você se identificar. Pedrinha branca, o cristalzinho, a pedrinha preta ou a pedrinha azul, tá bom? Mentaliza aí, por favor, e vamos ver. Para o vídeo não ficar comprido, eu vou fazer agora a pedrinha branca, tá bom, gente? Vamos lá, então. Sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa no dia de hoje com você. Vamos lá. Esse é o canal do Amadoriente. Bom, deixa eu levantar mais um pouquinho aqui, para vocês conseguirem ver as cartas. Embora o importante é o que eu falo, né? Bom, vamos lá. Até porque eu escuto as entidades, os guias. Bom, aqui o pensamento para quem escolheu a opção número 1, gente. O pensamento dessa pessoa. Essa pessoa acredita nos seus sentimentos. Essa pessoa vê possibilidade nesse relacionamento com você, tá? Só que essa pessoa é uma pessoa que tem muitos contatos, ela tem muitas ofertas, muita gente fica em cima dela, tá? E por isso, essa pessoa é uma pessoa diferenciada, tá? Então, o que acontece? Mas mesmo tendo esse monte de pessoa, entendeu? Se ofertando para essa pessoa, essa pessoa, ela quer você, entendeu? Ela quer um envolvimento emocional com você. Ela quer um relacionamento amoroso com você, tá? Não tenha dúvida, essa pessoa tem muitas opções, mas ela quer você, entendeu, gente? Então, não fica cobrando essa pessoa demais, tá? Deixa ela, é... É, deixa ela, é... Como eu posso falar? Não faça pressão, entendeu? Por quê? Porque essa pessoa, provavelmente ela já foi traída. Provavelmente ela já passou por situações onde ela teve muita decepção. Então, se você fizer a cobrança para essa pessoa, realmente vai ficar difícil para você, ok? Isso é o que ela pensa. Qual o sentimento dela em relação a você? Essa pessoa, ela te vê como uma pessoa justa, ela te vê como uma pessoa que tem coragem, ela tem muito desejo sexual por você, tá? Só que essa pessoa entende que ela tem que se curar de alguma coisa, ela entende que o coração dela tem que procurar uma cura, tá bom, gente? Ela te deseja, por isso que ela vai devagar, entendeu? Agora eu comecei a compreender. Ela precisa curar o coração dela. Com certeza ela passou por alguma decepção, tá? O sentimento dela é de muito desejo, de muita paixão, mas ela tem que ir com calma, ela tem que curar o coração dela. Por que ela precisa curar o coração dela? Porque provavelmente, essa pessoa realmente passou por alguma coisa que não foi bom para ela, tá? E foi desconfortável para ela, isso gerou conflito para ela. Então, com você, ela quer fazer diferente. Esse é o sentimento dela. Ela tem paixão, tem desejo, mas ela vai agir com cautela, ela tá curando o coração dela, ela vai agir devagar, ok, gente? Então, não briga com essa pessoa, dê o tempo dela, tá? Que ela gosta de você e ela vai lutar por você. Mas da forma dela, não, não bate de frente, ok? Qual vai ser a ação dela? O que ela vai fazer? Bom, essa pessoa, como eu te falei, ela deseja muito você, provavelmente ela está longe de você, ela quer contar com você, ela quer confiança da sua parte. Mas ela vai sim te ofertar amor, tá? Essa pessoa, ela vai se comunicar, ela vai se movimentar. Não vai ser rápido. Por que não vai ser rápido? Porque ela está se curando, tá? Ela está começando a sentir, perceber o amor que sente por você, a paixão e o desejo que sente por você. É uma pessoa que vai agir no racional, é uma pessoa que é uma pessoa honesta, não é qualquer pessoa. É uma pessoa justa, tá, gente? Essa pessoa não brinca com sentimentos de ninguém. Ela vai te propor um relacionamento, mas é uma coisa equilibrada. Por isso que ela vai agir com cautela. Provavelmente é um relacionamento kármico, tá, gente? Muito bonito aqui. Essa pessoa é uma pessoa honesta e assim que ela entrar na sua vida, ela vai entrar para ficar, entendeu? Muito positivo aqui a opção número 1, gente. Para quem escolheu a pedrinha preta, opção número 2. Lembrando, se não bater com você, faça uma consulta particular, ok? O WhatsApp é 21987738386. Siga a gente na rede social. Compartilhe esse vídeo. É só escrever Enigma do Oriente nas redes sociais que você vai encontrar a gente, tá? Bom, para quem escolheu a opção número 3 aqui, gente, vamos lá. A opção número 3 é o seguinte. Essa pessoa, qual o pensamento dessa pessoa? Essa pessoa entende que ela tem que ter um novo início com você. Essa pessoa, ela pensa muito no caminho de vocês, tá? Ela está com muita vontade. Ela entende que você tem todos os elementos que ela procura numa pessoa, tá? Provavelmente essa pessoa tem algum trauma do passado, onde ela está curando o coração dela, tá? Por isso essa pessoa está sentindo muito amor por você. Você passa um equilíbrio para essa pessoa, uma firmeza. E essa pessoa acredita muito em você, tá? Essa pessoa terminou algum ciclo, tá? E agora vai iniciar um ciclo muito bom com você. De muito amor, com muita paixão. Essa pessoa está muito confiante em você. Ela está acreditando muito em você, entendeu? Esse é o pensamento dela. Para ela, ela achou a pessoa perfeita que é você no caso. Bom, qual o sentimento dessa pessoa por você? Hoje, no dia de hoje. Essa pessoa no dia de hoje, ela vê você como uma estabilidade. Você dá estabilidade para essa pessoa superar qualquer coisa, entendeu? Então, o sentimento dela hoje, ela vê que você é uma pessoa que dá estabilidade a ela. Essa pessoa, ela quer um início mesmo com você. Ela quer muito sucesso nessa relação. E cada vez que passa mais tempo, isso vai florescendo na mente dela. Essa pessoa está sentindo muito amor por você já. Ela entende que vai ser um relacionamento onde ela vai ser muito feliz, tá? O 10 de copa fala da felicidade final, gente. É muito amor aqui. É uma plenitude, alegria. Ela faz planos de você, com você, para ter uma família, tá? E provavelmente, vocês vão dar início a um relacionamento muito, muito bom. Eu vejo uma movimentação muito favorável para um relacionamento com muita estabilidade e muita sorte. Qual vai ser a ação dessa pessoa? O que ela vai fazer, gente? Bom, essa pessoa, o que ela vai fazer em relação a você? Ela vai te propor um renascimento. O que é um renascimento? É um renascimento do amor, tanto para você como para ela, tá? Na verdade, vocês estão se ajudando. Eu vejo vocês iniciando uma vida... Provavelmente, vocês se conhecem de outra vida, tá, gente? Porque o 2 de copas aqui fala de muito amor, fala de muito compromisso, ao noivado, à reconciliação, uma aliança verdadeira. Quer dizer, embaixo do 10 de copas, é muito amor aqui, gente. Essa pessoa realmente está muito feliz com você. Se ela não estiver com você, foi porque ela virou as costas para você, mesmo sentindo amor. Mas ela volta, tá, gente? O bom disso aqui é que ela volta. Aqui indica que vocês podem estar afastados, tá? Mas, de repente, é por causa desse momento que a gente está passando aí. Tem muito amor aqui, gente. Essa relação vai ser uma relação maravilhosa, tá? Parabéns aí para quem escolheu a opção número 2 aí. Lembrando, esse é o canal Enigma do Oriente. Se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp 21 98 773 8386. Opção 3, para quem escolheu o montinho 3, a pedrinha azul, tá, gente? Compartilhe esse vídeo, marque com seus amigos. Logo, logo, vou estar fazendo live aqui também no YouTube, tá, gente? Assim que alcançar o objetivo aí, vou começar a fazer. E vamos que vamos para quem escolheu a opção número 3. Siga a gente no Instagram também, tá, gente? Todo dia tem live às 16 horas no Instagram. Aqui na opção número 3, gente. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Bom, essa pessoa é uma pessoa que ela tem segundos demais, tá? É uma pessoa, como eu posso falar, orgulhosa, tá? Esse é o pensamento dessa pessoa. Ela te acha uma pessoa ciumenta, uma pessoa orgulhosa. Ela te acha, ela acha que você é uma pessoa, como eu posso te dizer para você entender? Ela acha que você é uma pessoa medrosa, ela acha que você é uma pessoa que tem medo de perder ela, entendeu? É assim que ela pensa em relação a você. Só que eu vejo que essa pessoa também acha que você é uma pessoa que tem muito brilho, tá? Só que no momento, essa pessoa está se achando muito, muito além de você. Entendeu? Esse é o pensamento dela. Ela acha que você precisa mais dela do que ela de você, ok? Qual o sentimento dessa pessoa por você? Essa pessoa, ela pode estar num possível tédio, sabe? Essa pessoa, ela, eu vejo ela numa mudança. Provavelmente essa pessoa tem alguém, tá, gente? Essa pessoa pode ter alguém, entendeu? Só que essa pessoa pensa em você, mas da forma que eu te falei. Ela pensa que você precisa dela e assim vai, entendeu? Só que no final, no final, essa pessoa está se envolvendo com você sem ela saber. Eu estou dando uma paradinha que eu estou escritando os guias aqui, tá, gente? Essa pessoa, ela está começando a se prender a você sem ela notar. Então, ela está se achando um pouquinho demais, tá? Só que, na verdade, ela já está ficando encantada com você. Esse é o sentimento dela. No pensamento, ela está pensando em uma coisa, mas no sentimento, ela já está começando a se envolver, tá? Essa pessoa, provavelmente, ela vai querer algum tipo de encontro íntimo com você. Está muito forte isso aqui. Essa pessoa, ela vai ter uma satisfação amorosa com você. Ou já teve, por isso que ela está pensando nisso, tá? Só que ela está com medo de se entregar também. A carta do mundo. O que a carta do mundo fala pra gente? Essa pessoa, ela vai finalizar algum ciclo. Ela pode realmente estar com alguém. Ela vai finalizar pra começar alguma coisa com você. Esse é o sentimento dela. Ela já está estudando isso. O que ela vai fazer? Ali é o sentimento, aqui é o pensamento. Bom, olha aquilo que eu estou falando pra vocês. Essa pessoa, provavelmente, ela é muito racional, tá? Ela tem medos. Ela está com o coração pela metade. É conforme eu estou falando pra vocês. Essa pessoa está com dúvida, tá? Ela vai fazer alguma escolha. Ela está entre você e a pessoa que ela está, tá? Essa pessoa vai te proporcionar, vai iniciar alguma coisa com você. Porque ela está com muito desejo sexual, tá? Está com muita paixão. Lembra que eu falei que ela pensa uma coisa, sente uma coisa? O sentimento está batendo com a ação, tá? Essa pessoa está com muito desejo. Ela vai cortar alguém da vida dela. Não é você. Provavelmente é outra pessoa, ok? Bom, e ela vai te mandar notícias. Ela vai vir te oferecer estabilidade. Você vai iniciar alguma coisa com essa pessoa. Pode ter certeza. Muito forte aqui essa opção número 3, gente. Bom, consultas particulares. WhatsApp. 2198-773-8386. Eu sou o Igor. Gratidão por mais um dia, gente. Tchau. Tchau. Tchau.